Existem os três R's, que o primeiro dos três R's é o reduzir, é o que a gente precisa fazer. Depois, os outros é para dar conta do que a gente não reduziu, que é reciclar, recuperar, reutilizar, enfim. Esses três R's já se multiplicaram por outros, mas realmente, se não houver redução, o nosso planeta não vai aumentar de tamanho, não vamos mandar isso para Marte nem para nenhum outro lugar.